Olá, meus amigos e amigas, pessoal querido. Eu vou anunciar para vocês aqui, eu montei um curso para iniciantes. Se você nunca pegou no violão, você tem a oportunidade de pegar o seu violão e começar a tocar. Um curso simples, sem dificuldade, muito simplificado, da forma que eu ensino no YouTube, eu ainda simplifiquei mais no curso. Lá você vai aprender, afinar o teu violão, colocar a voz no tom, mudar o acorde na hora certa, vai aprender 17 batidas, vai aprender o que é cifra, um dedilhado universal para dedilhar todas as músicas. E vai aprender também campo harmônico e o treinamento para o seu ouvido, para você tocar de ouvido. Ouviu a música na rua, chega aqui, vai nessa cordinha, descobre em que tom ela estava e quais os acordes ela vai pegar. Isso você vai fazer com facilidade. E você compra isso pelo WhatsApp, me adiciona no Zap, me adiciona no Zap para este material. Não é para receber aula no Zap, eu não dou aula no Zap, é para você entrar em contato, para saber sobre este material. Você compra e recebe pelo e-mail, pelo Facebook ou pelo WhatsApp, para baixar em computador, colocar no pendrive, assistir na sua televisão ou no seu computador. Se você não tem computador, você baixa no Alan House, tá bom? Mas é um material que vai ensinar o iniciante do zero, aquele que sabe os acordes e não toca, aquele que tem muita teoria e não tem prática nenhuma, todos vão ser favorecidos com este material. Custa só R$100,00 esse curso. O outro curso que eu tenho é 50 batidas e shape de escala pentatônica. Esse é o segundo curso, também custa R$100,00. O outro material que eu tenho para você montar o seu lindo repertório, tocar uma noite inteira sem repetir uma música, 30 músicas cifradas em cada pasta, eu tenho 32 pastas, cada uma tem 30 músicas cifradas, custa R$30,00. Você vai me mandar um ok no Zap, eu te mando as informações, você compra lá, recebe, baixa, faz seu caderno, imprime, faz seu caderno e pronto. É só tocar. Então, aprende a tocar violão no curso e aprende a montar o seu repertório com as pastas, tá bom? Entre em contato pelo Zap para mais informações sobre este material, tá? Não é para aula no Zap, é sobre este material. Muito obrigado, vamos para a música. Tchau. Olá pessoal, hoje eu vou deixar para vocês, Olhos nos Olhos, um grande sucesso com Maurício Maurinho e também com Zezé de Camargo e Luciano. A música é de Fátima Leão e Zezé de Camargo e eu vou deixar para vocês aqui, tá bom? Canção linda essa. Ela chega como quem não quer nada, fazendo mistério, bate a porta e se tranca no quarto sem nada a dizer. E eu fico zoando na casa de um lado pro outro, sufocado de amor e desejo querendo saber. O dia que ela foi, o que fez, se estava sozinha. Não fez compras, eu sei, pois estava com as mãos vazias. Onde foi o batom dos seus lábios, o perfume que tinha? Não cheirava suor nem bebida quando ela saía. Onde foi o batom dos seus lábios, o que fez, 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 o que fez. Olhos nos olhos, cartas na mesa, por que não diz? Se não sou mais um homem que faz você feliz Olhos nos olhos, cartas na mesa, quero saber Onde andou, com quem ficou, não tente responder Olhos nos olhos, cartas na mesa, por que não diz? Se não sou mais um homem que faz você feliz Ela chega, como quem não quer nada, fazendo mistério Bate a porta, se tranca no quarto, sem nada dizer E eu vivo zoando na casa, de um lado pro outro Sufocado de amor e desejo, querendo te ver Onde é que ela foi? O que fez? Estava sozinha Não fez compras, eu sei, pois estava com as mãos vazias Onde foi o batom dos seus lábios, o perfume que tinha? Não cheirava suor nem bebida, quando ela saía Olhos nos olhos, cartas na mesa, quero saber Por onde andou, com quem ficou, não tente esconder Olhos nos olhos, cartas na mesa, por que não diz? Se não sou mais um homem que faz você feliz Se não sou mais um homem que faz você feliz Olhos nos olhos, cartas na mesa, quero saber Onde andou, com quem ficou, não tente esconder Olhos nos olhos, cartas na mesa, por que não diz? Se não sou mais um homem que faz você feliz Se não sou mais um homem que faz você feliz Se não sou mais um homem que faz você feliz Bom pessoal, essa canção, eu lembrei dela esses dias E eu vi que eu não tinha colocado no canal Eu estou colocando para vocês Se você gostou, se inscreva, compartilhe e deixe seus likes Porém, para você tocar essa canção, você vai fazer o seguinte O pé, o si menor, o mi menor, o lá maior, o sol e o sol menor Agora, basta fazer isso, o indicador desce uma vez, depois sobe e desce o polegar Sobe e desce o polegar, olha Só isso Tá vendo? Então é isso aí pessoal, deixe seu comentário aí se você gostou da dica Gostei das suas dicas de violão no YouTube Gostei da sua música de violão no YouTube Deixe sempre esse comentário Que eu vou selecionar esses comentários para quando eu começar a ser inscrito Começar a fazer as lives, fazer um negócio especial com esses comentários De quem deixar dessa forma Gostei do seu conteúdo ou do seu ensinamento de violão no YouTube Gostei da música que você fez de violão no YouTube, ok? É isso aí então, tchau, um abraço